Oi pessoal, aqui é a Tuaia novamente. Tudo bem com vocês? Comigo sim. Vim pedir desculpas porque por alguns motivos não vai ser possível fazer o perguntas e respostas, mas eu amo vocês. Obrigada por se inscrever. Eu vim aqui nesse vídeo pedir pra você, que fez algum pedido pra mim, fazê-lo de novo aqui nos comentários, já que eu realmente quero terminar todos os pedidos, mas eu perdi o papelzinho onde guardava os mesmos. Se você não mandar de novo, eu não vou fazer porque eu simplesmente perdi. Obrigada pela compreensão gente. Amo vocês infinito, vocês são tudo pra mim. Tchau. Hello, hello,もしもし, chau chau, busy busy. Everytime, I got beep 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 beep. Hello, hello,もしもし, chau chau, baby baby. Everywhere, I got beep 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 beep. Beep 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 beep. Secai no, coi-bi-to-ta-chi-no-rena-i-wa.